Bora lá assistir mais uma partida da Pro League de Mortal Kombat 11 Ultimate A gente vai ver o Shimoki contra Moonlight, vamos ver? Então galera, já pode spamar o Vinewage, o característico E vai rolar agora o Shimoki Que é um cara muito consistente, a gente já conhece E vai rolar mais uma Cetrion Aí do Shimoki, que a gente já conhece também Um jogador que contou muito bem aí E olha só esse batom da Cetrion A Cetrion tá parecendo uma velha, que é isso aí, Roma? Tá parecendo uma vovó É a Cetrion, idade Roma É essa aí E eu, o Shimoki, vindo de Jade Que é um boneco que eu gosto demais do MK11 Não só do MK11, né, em outras instâncias do jogo também Mas principalmente do MK11 Eu gosto muito desse estilo de zone do boneco E vamos lá, vamos ver então Então se o Shimoki consegue botar jogo então Em cima da sete... Ou o Moonlight, desculpa, consegue botar jogo Em cima da sete do Shimoki Vamos nessa, vamos de luta Então tá aí, ó O Sr. Moonlight tá descendo A mão, meu amigo Tá descendo o aço O Shimoki já sentiu a pressão, ó O Moonlight que tá muito bem Ultimamente no jogo, né É um cara que tá bem treinado Tá tendo bons resultados Mas agora o momento é do Shimoki Esse amor, ele no agarrão tem um fatal blow Dá outro agarrão, agora o Shimoki Cadê o TC? Deixa eu ver Aí não, Shimoki Pra que você foi me escutar? Lá vem agora o combo Do Moonlight pra shippar Eu falei que não era pra agarrar Ele acabou agarrando Mas eu já falei, cara Eu já falei mil vezes Não joguem ouvindo a transmissão Porque não dá certo E a prova tá aí Vamos lá Já tá com a proteção ali a Jade Pra escapar dos projetos Que o Shimoki possa vir a fazer Vamos nessa agora, ó Shimoki tá descendo a mão Boa hora de pota, hein Vem pra cima Vem fazendo o pole dance ali Botando pressão Boa resposta Mais uma coisa Ih, rapaz Olha o gancho do povo Agora entrando, ó Fazendo o ponto firme Deixa o povo em fé Olha, vai fazendo interação Vai descendo a mão Agora o Shimoki Acaba fazendo ele em boa defesa Agora o Shimoki 4-4 agora Vai tentando trabalhar ali 38 de vida Agora o Moonlight Vai tentando Fazer aquele milagre Tender de vida Olha só A String do Shimoki Pra finalizar Muito esperto Ele terminou realmente Pra cobrir O espaçamento Exato, ó Exato, cara O Moonlight Ele tinha segurança Eventualmente A gente não conhece a boneca A Jade Quando tá ali com aquela aura roxa Ali, né, Buiu Tá totalmente protegido Contra qualquer tipo de projétil Do jogo Então tava ali Precavido Contra um chip E a distância Então ia ter que entrar fisicamente Então o Shimoki Mas o Moonlight Tinha que ir pra cima Não tinha jeito E aí conseguiu ali A finalização Mas olha que pressão é essa Do Moonlight, Buiu Pra finalizar No Brutality Ainda por cima Aquele famoso voleio, né, papai De lado Estilo César Sampaio Faz ali o seu voleio Ranca a cabeça do rapaz E é isso, ó Moonlight Fazendo 1x0 Realmente, cara Moonlight Ele tá num momento muito forte Tá fazendo ali Colocando o jogo No cara que foi top 3 Da Proliga Da sezão passada, hein Pois é, cara Mais uma vez Impossível prever Qualquer resultado E Muito forte Esse top 8 Da Proliga E Moonlight Então abrindo 1x0 Em cima do Shmok Então vamos nessa Sai o Moonlight Que é a Jade do momento E vai rolar ali Uma Jack Mais uma vez ali O Shmok Recorre a Jack, né Sabe que São os dois personagens Aí do Shmok Coincidentemente São os dois melhores personagens Do jogo também Então a gente tem O melhor zone E o melhor ataque Aí na mão do Shmok E é um jogador Muito completo, né, Roma Ele faz tudo bem feito É, cara Sem dúvida Assim, é A gente acompanha o chat, né, Buiu Muita gente reclama Às vezes Dos bonecos top tier Mas, cara O boneco top tier Ele não joga sozinho Ele tem mais recursos Ele tem bons botões Sem sombra de dúvida Mas o cara Mas o cara tem que saber O que tá fazendo E o Shmok é um cara Que sabe o que tá fazendo Com esses bonecos E vamos lá Já começa a pressão total ali Com a sua Jack Com o uniformezinho de spawn Vamos lá, Buiu Já abre Metade quase da vida É isso Começou muito bem Abraçando toda a galera Que tá acompanhando a gente Um abraço O Geraldo Proenço O pai do Brolinho Meu querido Um beijo pra você, cara Saudades infinitas E vamos de luta Aqui que tá rolando, hein Tá rolando O Moonlight tá descendo A mão do canudo, ó Tá descendo a mão Na canudada O poke infinito O bloco E não tem mais frame data Agora em 2021 A distância ali A Jata Boneco Se aproxima muito rápido Né, Buiu E aí, na sequência Não tinha barra mais Pra quebrar o Shmok Tinha só que aceitar o dano Não tinha o que fazer O Moonlight, desculpa O Shmok é 2x0 Shmok agora vai jogando bem, ó Ih, meu amigo O Beite agora foi incrível Lá veio o Shmok Jogando muito bem Vai fazendo ele O seu médio Olha bem ali Vamos ver Agora vem um confine Muito forte Agora do Sr. Shmok Olha só o Beite Agora do Shmok Vai trabalhando bem Mas o Moonlight acredita Ele tem o Fatal Blow, ó Vai tentando abrir O Shmok vai se defender Gasta muito bem A barra agora O Moonlight Pra ficar safe Tem o Fatal Blow ali Pra trabalhar Tem uma barra ainda de vida Faz ali o seu glow Vai se aproximando Agora muito cauteloso O Shmok esperto também Não se arrisca Vai trabalhando o relógio Tem mais um glow Agora do Sr. Moonlight acabou Não punindo ali Bem o Shmok Então agora vai ficando bem estudada Tem um glow O Moonlight agora muito paciente Vai fazendo o passinho do caranguejo O Mad entrou Mad entrou Mad entrou Confirmado Com sucesso O Shmok O Shmok O Shmok soltou a defesa O que ele arrumou Toma Pois é, bro Eu tava fazendo bem ali O zoning Mas esse jogo de zoning Ele é um jogo Mentalmente muito difícil De fazer Você acaba perdendo a paciência Às vezes Você quer ver o resultado rápido Você fica preocupado ali Principalmente na situação Em que o Moonlight Tinha um recurso Tinha um Fatal Blow Que foi muito bem utilizado Então Pra finalizar o round É melhor gastar o recurso E garantir o ponto Porque ficar guardando E acabar não conseguindo usar Então agora Tudo igual Apesar de ainda ser É... Apesar não Agora sim Match Point Pro Moonlight Para essa vitória Vamos nessa Vem trabalhando agora No seu médio O senhor Moonlight Vai tentando finalizar Moonlight agora Entrando em Match Point Em cima do Shmok Confirma muito bem Agora o Moonlight Moonlight vai tentando buscar E o gancho do povo Muito bem jogado Ó Mandou O tchauzinho Você tá de sacanagem comigo Vou mandar prender Olha só o Moonlight Mandando ali Come over here Come over here E é isso Roma 2x0 Esse é respeito de ontem? Pois é Eu achei ofensivo E eu gostaria que fizessem mais Só isso que eu digo É isso Um abraço pra todo mundo aí Cara Vamos nessa Então vamos de luta Muito obrigado a vocês aí Que estão acompanhando Queria agradecer A você que tá no YouTube Da Warner Play Que é a nossa patrocinadora também Muito obrigado Agradecer A Astrogame Ao Roma E cara Pra quem não sabe Tem uma equipe Que trabalha junto com a gente Queria agradecer O Marquinho Sonopulse O Storm Kid Macaquinho Então olha só Cara eu esqueci Mas tem muita gente Tem o Ítalo O Caverex O Ed Pra quem não sabe A Pro League É um projeto De muitas pessoas Então galera Muito obrigado A vocês Por vocês fazerem parte disso E aí Gostou do vídeo Então se inscreva No Warner Play Clicando aqui E a gente deixou Outras duas sugestões De vídeo pra você E aí He chegou E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto